A moção proposta pelo deputado estadual Gabriel Ribeiro do PSD foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares Eles manifestam indignação e contrariedade pelo baixo valor de recursos investidos em Santa Catarina pelo governo federal De acordo com o deputado, no ano passado o estado recolheu para a União mais de 50 bilhões de reais e recebeu de volta em investimentos pouco mais de 9 bilhões O nosso estado hoje é o quarto estado do Brasil que menos recebe investimentos em recursos federais Em contrapartida somos o sexto que mais arrecada Há uma discrepância muito grande Nós entendemos que nós vivemos uma federação nós temos que contribuir para reduzir as desigualdades do Brasil Mas Santa Catarina tem inúmeras carências também E a gente vê hoje um completo abandono do governo federal com o nosso estado Nós temos inúmeras obras federais como a BR-470 O aeroporto de Florianópolis, a via expressa, o anel viário da grande Florianópolis A questão da duana de Unice Serqueira Obras de competência federal que hoje não andam, não vai para frente Porque o que aqui se arrecada não está retornando com a devida proporção para Santa Catarina A questão da duana de Unice Serqueira